Hã, pá da mídia mesmo Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Foi parar lá na casa do Yuri Martins Mal sabe ela que ela que o couro come Mal sabe ela que ela que o couro come Seu otário, tamborzão a galera da suruba aí que tá no quarto também Ela dá pra um, ela dá pra outro, ela dá pro bonde tudo Ela dá pra um, ela dá pra outro, ela dá pro bonde tudo Ela dá pra ele, dá pra mim, dá pro Yuri Martins Ela dá pra ele, dá pra mim, dá pro Yuri Martins Dá pro Yuri Martins É o bicho caralho Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Foi parar lá na casa do Yuri Martins Mã sabe ela que ela que o couro come Mã sabe ela que ela que o couro come Vai gravar ou vai gravar a putaria hoje, velho? Pá da mídia mesmo Vou falar o papo O Dom Juan vai fazer o Zaque e gravar a putaria Ela dá pra um, ela dá pra outro, ela dá pro bonde Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Foi parar lá na casa do Yuri Martins Mã sabe ela que ela que o couro come Mã sabe ela que ela que o couro come Pôzão, a galera da suruba aí que tá no quarto Ela dá pra um, ela dá pra outro Ela dá pro bonde tudo Ela dá pra um, ela dá pra outro Ela dá pro bonde tudo Ela dá pra ele, dá pra mim Dá pro Yuri Martins Ela dá pra ele, dá pra mim Dá pro Yuri Martins Dá pro Yuri Martins É o bicho caralho Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Foi parar lá na casa do Yuri Martins Mã sabe ela que ela que o couro come Mã sabe ela que ela que o couro come Vai gravar ou vai gravar a putaria hoje, velho? Pra dar mídia mesmo Vou falar o papo Don Juan vai fazer o Zaque e gravar a putaria Ela dá pra um, ela dá pra outro, ela dá pro bonde Toda ela dá pra um, ela dá pra outro, ela dá Ai, caralho Ela dá pra um, ela dá pra outro, ela dá pro bonde Toda ela dá pra um, ela dá pra outro, ela dá pro bonde Daqui a pouco vai ter sessão de piroca Quem mandou ela se envolver com bonde Foi parar lá na casa do Yuri Martins Mal sabe ela que ela que o couro come Mal sabe ela que ela que o couro come Mal sabe ela que 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 ela